Olá pessoal, vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e gostaria de mostrar para vocês hoje como criar uma grade vetorial no ArcGIS. Então eu tenho aqui uma base ideográfica e no ArcGIS você vai clicar aqui no ArcToolbox, vai vir aqui em Data Managed, aí você vai vir em Sampling, aí tem a opção aqui, Criar Fishnet, seria Grado de Peixe. Clica aqui, aí aqui você vai escolher o formato do arquivo de saída, vou clicar aqui, então eu vou salvar como grade, já salvou como shape. Template Xtend, o limite, então no caso aqui você pode digitar as coordenadas, tá vendo? Mas no caso aqui eu vou escolher igual a bacia, né? Sempre que você tem uma máscara, tá? Cell Size é o comprimento, então vamos supor, eu quero vamos supor 2.000 metros, tá? Cell Size e Rate, altura, então vou colocar 2.000 também. Aqui é importante, tá? Ou você digita o comprimento, ou você digita a quantidade de colunas, de linhas, rows ou colunas, colunas, tá? Então no caso aqui eu digitei comprimento, aí aqui eu tenho uma opção de Criar Pontos, tá? Pontos, eu vou deixar, e aqui tem a opção de, o tipo de geometria que eu quero, se é polígono, que é poliline, é, linhas, poliline, que é linhas ou polígonos, né? Então eu quero polígono, eu vou dar um OK, e aí ele vai criar uma malha em torno, olha que legal, ele vai criar uma malha em torno da bacia, tá? Ele criou os polígonos, e o interessante aqui já vem numerado, né? Aqui ó, Fit, né? Então se eu renomear aqui, ó, rotulado, ó, ficou como zero, né? É, mas na verdade, é, se você quiser selecionar só pela, só que toca a bacia, você vem aqui em seleção por localização, select by location, seleciona aqui a grade, e você quer interseccionar com a bacia, né? A bacia do riboti, eu dou um OK, aí você pode salvar, aqui ó, grade, você salva somente os polígonos selecionados, tá? Uma desvantagem que tem em relação ao comando do QGIS, é que não dá pra fazer sobreposição, né? Eu não encontrei o comando, ele faz só colado mesmo, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.